E aí, família Papo e Cursos, tudo bem com você? Eu espero e desejo que sim. Seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Seja bem-vindo ao canal do Papo e Cursos Online. E meu nome é Alberico Neto, uma satisfação imensa poder estar aqui com você mais uma vez, trazendo conteúdo, mais vídeos relevantes, para que você possa entender sobre mercado de trabalho e todas as áreas que englobam em volta e fazer com que você consiga de forma mais rápida e mais assertiva a sua vaga no mercado de trabalho. E hoje, eu vou te ensinar como você conseguir a sua vaga no mercado de trabalho em até 4 meses. Se você quer saber como funciona, assista esse vídeo até o final. E para que você faça um favor para você, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, pois todas as vezes que nós postarmos vídeos novos, você receberá esse conteúdo em primeira mão, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo e vamos para o vídeo. Se você quer saber como conseguir a sua vaga no mercado de trabalho em até 4 meses, eu tenho a solução para você e eu vou te explicar tudo. Vou contar tudo o que você precisa saber, que em até 4 meses, você aplicando essas técnicas que eu vou passar aqui para você, você consegue com êxito. Então, me acompanhe aqui até o final do vídeo. E olha só, o primeiro ponto que eu quero explicar para você, que eu vou dizer para você que você deve fazer, para que você possa conseguir sua vaga no mercado de trabalho em até 4 meses, é tendo um mentor. Neto, como assim tendo um mentor? Se você não sabe como você fazer para que você possa conseguir a sua vaga no mercado de trabalho em até 4 meses, existem pessoas que já conseguiram alcançar esse nível que você deseja chegar. E isso ela vai poder te passar. Como assim? Por exemplo, tem pessoas que já estão onde você quer chegar, ou seja, no mercado de trabalho, e isso elas trilharam um caminho, elas fizeram algo para poder conseguir chegar no mercado de trabalho e ela vai poder passar para você, externar para você tudo o que ela fez, o que ela deixou de fazer, coisas onde ela errou para que você não erre mais e ela vai poder te ensinar passo a passo, caminho com você, ela vai pegar na tua mão e fazer com que você consiga esse objetivo, que é a sua vaga no mercado de trabalho. Ou seja, ela vai te ensinar tudo, tá? Então tenha um mentor que eu tenho certeza absoluta que ele vai te ensinar o caminho correto para que você possa conseguir a sua vaga no mercado de trabalho. Fechou? Então olha só, o segundo ponto é se conheça. Neto, como assim me conhecer? Existem pessoas, né? Muitas pessoas que não conhecem o seu perfil comportamental, tá? Por que isso acontece? As pessoas têm diversos cursos no currículo, mas elas colocam tudo o que sabem em prática em lugares onde de fato não conseguem entrar em uma junção com o seu perfil. Ou seja, ela tem muitos cursos no currículo, mas mesmo assim ela vai trabalhar em um lugar que ela não consegue externar, não consegue dar o seu melhor, o seu máximo, né? De acordo com o seu perfil. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito influente, então jamais daria certo eu trabalhar em um lugar que eu não tivesse contato com pessoas, fosse trabalhar com planilhas, fosse trabalhar sozinho. Eu preciso estar sempre em comunicação com outras pessoas. Aí já deu para você entender, de acordo com o seu perfil, onde você deve trabalhar. Se você é uma pessoa, né? Que você é um pouco mais fechada, não tem muito essa comunicação com outras pessoas, você já pode trabalhar no administrativo, com planilhas, entre outras coisas que envolvem nesse segmento, tá? Se você é uma pessoa influente como eu, aí já se encaixa melhor para você trabalhar, né? Atendendo diretamente ao público, tendo contato diretamente com as pessoas. Então você se conhecer é fundamental para que você possa trabalhar e externar suas qualidades, seus pontos fortes naquilo que você já é bom. Beleza? Você entendeu aí? Terceiro ponto que eu quero falar para você é tenha cursos de acordo com o seu perfil no seu currículo. Quanto mais cursos você tiver, vai ser muito melhor para você. Preste atenção. Se você, você que está me assistindo aqui agora, tivesse uma empresa e você fosse fazer um processo seletivo para a mesma e fosse contratar algumas pessoas, quem você contrataria? Pessoas que têm diversos cursos de um currículo ou pessoas que nunca fizeram um curso? É muito melhor e muito mais fácil você ter uma pessoa que já tem conhecimento de causa do que pessoas que ainda você for treinar. Porque aquelas pessoas que já têm conhecimento, você certamente vai poder aproveitar elas em vários lugares da sua empresa e muito mais rápido. Ela já pode começar a trabalhar o quanto antes. diferente daquelas pessoas que não têm conhecimento algum, você teria que treinar, dar todo o treinamento sobre áreas e entre outras coisas, sobre alguns conhecimentos e geraria muito mais tempo e muito mais custo para você. Então, você tendo diversos cursos de um currículo, certamente você vai conseguir a sua vaga no mercado de trabalho de forma mais rápida e de forma mais assertiva. Eu quero contar um exemplo aqui para você. O nosso diretor-presidente, o Paulo Costa, eu quero contar a história dele, talvez você não conheça ainda. Ele, com 18 anos, ele conseguiu a sua primeira vaga no mercado de trabalho com apenas um currículo que ele deixou em apenas uma empresa. Mas por que isso aconteceu? Porque ele já tinha 16 cursos no currículo. É isso mesmo. E quando o profissional de RH, o responsável pelo setor, viu aquele currículo, ele ficou encantado porque ele viu que um jovem, muito jovem, mas tinha a mente de uma pessoa que queria ser alguém melhor, ser um profissional diferenciado. E já imaginou você tendo 16 cursos de um currículo? Qual o empresário que negaria a oportunidade para você? Aqueles que têm visão de crescimento, que quer que sua empresa cresça e seja uma empresa espelhada em número 1 no seu segmento, certamente ela vai dar uma oportunidade para você. Então, se você tiver diversos cursos no seu currículo e que sejam de acordo com o seu perfil, e que se encaixem com o seu perfil, certamente você terá muito mais chance no mercado de trabalho. Ok? Quarto ponto, você aprender a ter um currículo diferenciado. Você tendo um mentor, ele vai te ajudar a elaborar o seu currículo, como montar o seu currículo de forma corretamente, para que você não entregue o seu currículo nas empresas de forma errada, com erros ortográficos, não saber a sequência do que você colocar, como você fazer, e outro, um erro que as pessoas cometem muito, fazer um único currículo para empresas de segmentos diferentes e empresas totalmente diferentes. Você está errado? Assim como é um atendimento que deve ser diferenciado e personalizado para cada pessoa, você deve fazer isso quando você for levar o seu currículo até a empresa. Se você não sabia disso aí, anota esse ponto, que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Beleza? E como bônus, o quinto e último ponto, não menos importante, antes de você participar de uma entrevista, treine muito antes. Dentro da... Você tendo um mentor, a pessoa vai poder te treinar, te explicar como você se comportar, como se vestir, o que você falar no momento da entrevista, como você reagir a perguntas feitas a você no momento, que tipo de perguntas são feitas. Então, ela vai fazer esse treinamento com você. E se você treinar, estudar sobre empresa, qual a vaga que você está indo disputar, localidade de empresa, você criar uma estratégia, certamente você terá muito mais chance do que você se você não treinar. Beleza? Você entendeu até aqui? Então, gente, se você gostou desse vídeo, já deixa o gostei, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, pois todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, o YouTube vai entregar para você assim que nós postarmos esse conteúdo no nosso canal do YouTube. Beleza? Já deixa nos comentários o que você gostou desse vídeo, compartilha com o máximo de amigos que você puder, pois eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar não só você, como outras pessoas a conseguirem uma vaga no mercado de trabalho o mais rápido possível. E se você quer saber como você ter um mentor, você quer ter um mentor e ter todo esse processo mastigado, bem minucioso, feito com você, nós temos um programa de mentoria onde vai ajudar você e garantimos esse método a colocar você no mercado de trabalho em até quatro meses. E eu, Neto, sou o mentor desse programa de mentoria que vai ajudar você, assim como já ajudou milhares de alunos a serem inseridos no mercado de trabalho. Se você quer saber mais, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo para que você possa entrar em contato conosco e ter acesso a essa mentoria. Beleza? Então, meu forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!